É na educação infantil que a gente vive as primeiras descobertas. Constrói as primeiras lembranças. É um tempo de encantamento, uma porta de entrada que revela aos poucos o caminho da vida escolar. E para que as crianças tenham o melhor começo nessa caminhada, o Colégio Anchieta construiu um novo espaço para educação infantil. São 8 mil metros quadrados que provocam o olhar e instigam a curiosidade para o conhecimento escolar. Potencializando toda a imaginação. Vem com a gente conhecer! Aqui, tudo foi pensado sob medida para essa fase tão especial da infância. O novo espaço conta com salas de aulas adaptadas à idade escolar das crianças, oferecendo espaço de sobra para interagirem e terem novas experiências. Os ambientes foram criados pensando no protagonismo infantil, possibilitando experiências, sensações e curiosidades, fazendo da escola um espaço não apenas de aprendizado, mas também de vida. Da variedade e harmonia das cores ao cuidado com a iluminação, tudo foi desenvolvido para que a criança, acima de tudo, se sinta bem e desperte sua vontade de explorar o que está à sua volta. O projeto do novo espaço da educação infantil traz os conceitos mais inovadores de educação, atendendo às necessidades do mundo hoje. Juntando todos esses recursos, a metodologia e ao planejamento dos educadores, o novo espaço da educação infantil do Colégio Anchieta tem tudo para oferecer uma qualidade de ensino ainda maior para as crianças. É um espaço voltado para a descoberta, para o olhar curioso, um lugar de ser criança. É um espaço voltado para as crianças. E é um espaço voltado para as crianças. Obrigado.